Uma palavra muito criticada por muitos cristãos é o termo ecumenismo. Alguns quando ouvem esta palavra já estremecem de medo ou preconceito. O problema é que existem diversas definições para o termo ecumênico. De forma geral, é possível falar em bons princípios ecumênicos e maus princípios ecumênicos. Primeiramente, o mau ecumenismo é aquele que quer padronizar as crenças de todas as igrejas sob uma única bandeira teológica. Tal movimento geralmente é ditatorial por querer impor suas crenças sob as demais e por inibir a liberdade de se pensar diferente. Porém existe o bom ecumenismo. Este é um movimento que fala da importância do respeito entre as instituições cristãs e da possibilidade de se unirem. Não doutrinariamente, mas socialmente em torno de assuntos comuns. Existem muitos problemas sociais em torno dos quais todos os cristãos poderiam se unir no combate. O problema é que de tanto focarmos nas diferenças, temos muita dificuldade para estabelecer diálogos entre as instituições cristãs. As igrejas geralmente se veem como concorrentes ou rivais. Esta não é uma visão bíblica. Desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus sempre insistiu no estabelecimento de um reino universal e não fragmentado, onde as pessoas se tratam com amor e respeito. A título de exemplo, no Salmo 47 encontramos uma cena interessante na qual os filhos de Corá apresentam um Deus universal. Nos versos iniciais lemos, Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Sabe, o reino de Deus não será dividido em bairros exclusivos para cada igreja cristã. Os habitantes do paraíso descrito na Bíblia serão pessoas que sabem viver em paz com os outros. Então se você odeia alguém só porque esta pessoa pertence a outra igreja, tome cuidado. Tal sentimento já é uma prova de que você está desqualificado para ser um habitante do reino de Deus. Existe um interessante vídeo produzido pelo grupo Jocktoos, intitulado O Herético. Nele um homem está à beira de uma ponte decidido a pular, quando de repente surge uma mulher e tenta convencê-lo a não pular. Para iniciar o diálogo, ela tenta mostrar as várias coisas que eles têm em comum. Eles descobrem que ambos são religiosos. Da religião cristã, da linhagem protestante, da denominação batista, da linha igreja de Deus e ambos da igreja reformada. Tudo parecia estar indo bem. O homem já esboçava a vontade de desistir da ideia de pular da ponte. Até que ela perguntou se ele era da igreja batista reformada de 1879 ou 1915. Quando ele declarou que era de 1915, a mulher ficou irada e revoltada o empurrou da ponte chamando-o de herege. Apesar de exagerada, a animação nos mostra a tendência que temos de supervalorizarmos as diferenças e ignorarmos as semelhanças. Tal postura nunca foi ensinada por Cristo e nem endossada pela Bíblia.